Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade, hoje é dia de falar sobre um disco Eu vou falar sobre samba, pessoal que fala, ah você fala sobre, você fala muito pouco sobre música brasileira Então vou falar logo sobre música brasileira, MPB maiúsculo com letras garrafais aqui, Cartola Segundo disco dele, ele aqui com a Dona Zica, a esposa, na sacada da casa dele E esse disco tem uma música que não é nem das mais conhecidas do Cartola, mas eu acho que é o que resume todo o espírito do Cartola Ela se chama Sala de Recepção, o Chico Buarque tem uma gravação dessa música que eu gosto muito também E a letra diz o seguinte Habitada por gente simples e tão pobre que só tem o sol que a todos cobre, como podes Mangueira cantar? Pois então, a Mangueira cantou e cantou muito, e muito graças a esse cara, o Cartola Ele é um dos fundadores da Estação Primeira de Mangueira Ele se chama Angenor de Oliveira, aí você fala que nome estranho, Angenor Mas é porque teve um erro do Cartório na hora que iam registrá-lo ao nome dele Seria Angenor, ficou Angenor Mas isso foi o que importa, porque ele é o Cartola mesmo E ele frequentava lá as rodas de samba, os botecos da Mangueira Sempre fazendo lá o som dele, já com algumas músicas na cabeça, tocando Só que ele trabalhava mesmo como... como é que eu anotei aqui? Porque foi tanta coisa que ele fez Pedreiro contínuo, vigia, lavador de carro Era isso que ele fazia, o samba era nas horas vagas Até que em 1964 ele resolveu abrir um restaurante, o Zica Artola Ele abriu com a Dona Zica Eu não sei se ele... acho que eles já estavam casados Ou estavam prestes a se casar quando eles abriram o restaurante Eu não me lembro E esse restaurante acabou virando um ponto de encontro Ele ficava na Praça Tiradente, no centro da cidade Não era no Morro da Mangueira Muita gente acha que o restaurante era no Morro da Mangueira Não era, era lá próximo do Tchato João Caetano Do Carlos Gomes, na Praça Tiradente Ele abriu o restaurante e virou ponto de encontro Dos sambistas tradicionais Nelson Cavaquinho Com a galera mais nova Paulinho da Viola, Elton Medeiros E rolavam shows também A comida era boa, diziam Eu não tive oportunidade de ir O restaurante faliu em pouco tempo Porque o pessoal só queria saber de samba Comida era boa Enquanto você comia, tava lá um Paulinho da Viola Mostrando as primeiras músicas dele Um Nelson Cavaquinho, como eu falei O Hermínio Belo de Carvalho Lá sempre com a poesia dele Enfim, aí ele Nelson Sargento Que eu anotei aqui, não falei Mas aí, apesar do restaurante ter durado pouco Foi muito importante Porque o Cartola meio que deu uma aparecida Tudo ficou assim mais em evidência Mas como acontece no Brasil Ele sumiu depois Aí um dia ele tava lavando carros em Ipanema E o Stanislaw Ponte Preta O Sérgio Porto Ele descobriu o Cartola Viu lá o Cartola lavando o carro E falou Pô, você é o Cartola Lá do Zicartola O grande sambista Tá seu mesmo Você tá fazendo o que? Lavando o carro É o que dá pra fazer Tem que pagar minhas contas Ele falou Não, pô Vamos Eu vou ver o que eu consigo E conseguiu Antes desse O Cartola gravou O primeiro disco dele Você vê Ele tinha 66 anos de idade Quando ele lançou o primeiro disco É de 1974 E o primeiro disco Já tem sucessos Como Alvorada O Som Nascerá Que Alá Sorri Eu Pretendo Levar a Vida É uma verdadeira antologia do samba E o disco foi gravado pela Foi lançado pela gravadora Marcos Pereira É uma gravadora que não existe mais Que também gravou esse segundo disco Eu gosto muito dessa capa que eu falei Porque isso daqui é na sacada da casa mesmo Do Cartola e da Dona Zica E dá a impressão que eles estão convidando Você a entrar na casa deles Pra Pra ele tocar esse disco pra você E o disco tem Pô O que você vai falar As canções Letras gloriosas De O Mundo é o Moinho As Rosas não falam As Rosas não falam Fala assim É uma música que fala Do cara que mata a saudade da amada Que partiu através do cheiro das rosas Aí eu até selecionei uns versos aqui Que eu gosto muito É Volta ao jardim Com a certeza de que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar para mim Queixo-me as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti A primeira vez que eu ouvi essa música Foi mais ou menos em 91 92 Foi quando o Neymato Grosso lançou o disco A Flor da Pele Que é com o violonista Rafael Rabelo Que já morreu E o Neymato Grosso Ele gravou diversos clássicos Da MPB Tem Noel Rosa Tem Cartola Tem Bororó E essa música faz parte O Mundo é o Moinho Também faz As Rosas não falam E quando eu ouvi essa música Eu tinha 12 anos de idade Aquilo Parece que você Passou um level do videogame Sabe A tua vida muda um pouquinho Depois que você conhece isso Eu gosto muito desse disco Porque ele é muito descontraído Ele mostra o samba assim De uma forma bem Básica Como tem que ser Tem percussão Violão de sete cordas Em algumas ocasiões A intervenção de um flautista É só isso Parece que você está numa Rodinha de samba Bem descontraída E esse disco Também tem outros sucessos Que eu selecionei aqui Os nomes Por exemplo Peito Vazio Que é uma parceria dele Com Elton Medeiros Que era um garotinho Na época do Zé Cartola O Elton Grande parceiro Do Paulinho da Viola É Cordas de Aço Que é uma homenagem Do Cartola Ao violão dele Que é mais Aconteceu Ensabou a Mulata Essa Ensabou a Mulata Fez sucesso Os fãs da Marisa Montes Conhecem muito bem Porque a Marisa Gravou no primeiro disco dela E nesse disco dele O Ensabou Teve a participação especial Da filha do Cartola A filha do Cartola Canta com ele É a Creuza Ela canta Essa música com ele E também tem Homenagem a dois Grandes sambistas São duas músicas Que não são do Cartola Mas ele canta aqui É a Senhora Tentação Do Silas de Oliveira E Preciso Me Encontrar Do Candeia Que a Marisa Montes Gravou Aliás Acho que eu me confundi O Preciso Me Encontrar Que eu acho que é do primeiro disco E o Ensabou É do segundo Eu não sei se eu estou enganado Mas Se não for um É do outro Antes que alguém Fale Ah Não é o primeiro disco É o segundo Não me lembro E bom É isso Que eu tinha para falar Depois desse disco O Cartola Nunca mais saiu de moda Ele morreu pouco tempo depois Ele morreu em 1980 Aos 72 anos Ou seja Ele teve aí uns 6, 7 anos Para aproveitar esse sucesso dele Ele gravou mais um ou dois discos depois E ele nunca mais foi esquecido até hoje O Neymato Grosso que eu já citei No início dos anos 2000 Ele gravou um tributo muito bonito ao Cartola Foi um CD de estúdio Depois um CD ao vivo Um DVD Eu acho que é o songbook mais legal que tem do Cartola Enfim Está aqui até hoje Eu queria terminar citando uma frase do Nelson Sargento No velório do Cartel Pô Hoje eu estou falando tudo errado O Nelson Sargento no velório do Cartola Falou a seguinte frase Cartola não existiu Foi um sonho que a gente teve É Eu acho que ele tem razão Está aqui o Cartola E eu queria saber de vocês no comentário As pessoas falam Cartola O maior sambista de todos os tempos Eu não tenho opinião formada quanto a isso Acho que foi um dos maiores mesmo Com certeza Mas eu quero saber na tua opinião Qual foi Qual é o maior sambista de todos os tempos Eu queria que você deixasse aqui embaixo Nos comentários E amanhã a gente está de volta com mais um vídeo Aqui no canal da Fidelidade Tchau